Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Há bem-vindo? People say that they're destroying small towns. These days, you can buy just about everything from supermarkets. In the past, people used to get these things from specialist shops in the town centre, but now these specialist shops, places such as the greengrocers, the butchers and the bakers, are having to close down because people are shopping in supermarkets instead. Why is this? Well, supermarkets offer a wider selection of goods. Prices are also usually lower because a supermarket can buy in bulk and therefore save money. So, in short, a supermarket offers more choice at a cheaper price, which is bad news for small shops. OK, but how are these supermarkets destroying town centres? Surely it just means that people are going to a different place to buy things. Well, by nature, supermarkets have to be big. In many cases, they can't be in the centre of a town because there isn't enough room. So, big supermarkets such as Tesco's and Sainsbury's buy large areas of land on the outskirts of the town. This means that people have to leave the centre of the town. And the result is that lots of the small businesses have to close, leaving the town centre like a ghost town with no one to be found there during the day. It's quite sad, really, and many people preferred life before. It's also bad for the environment as more and more people have to use their car to do the shopping. Well, that does sound quite sad. We can see how communities are changing quickly. Thank you for coming here to talk to us about this. No problem. Thanks for having me. Hello, I am Gary Smith and you are listening to Radio 2. Today, we are going to talk about the growth of the supermarket and the effect that is having on small communities. I want to introduce Sarah, who is here with us in the studio today. Hello, so, what effect are large supermarkets having on small towns? Well, some people say that they are destroying small towns. These days, you can buy just about everything from supermarkets. In the past, people used to get these things from specialist shops in the town centre. But now, these specialist shops, places such as the grain grocers, the butchers, and the bakers, are having to close down because people are shopping in supermarkets instead. Why is this? Well, supermarkets offer a wider selection of goods. Prices are also usually lower because a supermarket can buy in bulk and therefore save money. So, in short, a supermarket offers more choice at a cheaper price, which is bad news for small shops. Okay, but how are these supermarkets destroying town centres? Surely, it just means that people are going to a different place to buy things. Well, by nature, supermarkets have to be big. In many cases, they can't be in the centre of a town because there isn't enough room. So, big supermarkets, such as Tesco's and Sanbury's, buy large areas of land on the outskirts of the town. This means that people have to leave the centre of the town. And the result is that lots of the small businesses have to close, leaving the town centre like a ghost town, with no one to be found there during the day. It's quite sad, really, and many people preferred life before. It's also bad for the environment as more and more people have to use their car to do the shopping. Well, that does sound quite sad. We can see how communities are changing quickly. Thank you for coming here to talk to us about this. No problem. Thanks for having me. Very good. Então, é um trecho, né, de um programa de rádio. E o Gary Smith, ele tá entrevistando uma mulher chamada Sarah. E eles estão falando sobre o impacto de supermercados, né, em pequenas cidades. Olha só, então. Então, hello, I am Gary Smith, and you're listening to Radio 2. Então, hello, olá, I am Gary Smith, eu sou o Gary Smith, and you're listening to Radio 2. E você está ouvindo, né, você está escutando, ouvindo a rádio 2. You're listening to, você está ouvindo a rádio 2. Today, we're gonna talk about the growth of the supermarket and the effect that is having on small communities. Então, today, hoje, today, hoje, we're gonna talk about, we're going to talk about, going to no inglês falado tem a contração gonna. Então, we're gonna talk about, nós vamos falar sobre, né, talk about, falar sobre the growth of the supermarket. Growth é crescimento of the supermarket, de supermercado, dos supermercados, and the effect, e o efeito that is having, that it's having, que isso está tendo on small communities, em comunidades pequenas. Então, today, we're gonna talk about the growth of the supermarket and the effect that it's having on small communities. Então, hoje, nós vamos falar sobre o crescimento dos supermercados e o efeito que isso está tendo em comunidades pequenas. I wanna introduce Sarah, who is here with us in the studio today. Então, I want to, I wanna, né, want to também tem uma contração informal, que é wanna, no inglês falado. Então, I wanna introduce, eu quero apresentar, introduce, apresentar Sarah, who is here, que está aqui, né, quem é aqui, que está aqui, quem está aqui, que está aqui, with us, conosco, in the studio today, no estúdio hoje. Então, I wanna introduce Sarah, who is here with us, in the studio today. Quero apresentar a Sarah, que está aqui, conosco, no estúdio hoje. Hello, olá. So, então, so, what effect are large supermarkets having on small towns? So, what effect, what effect, qual efeito are large supermarkets, supermercados grandes, estão tendo on small towns, em cidades pequenas? Well, some people say that they're destroying small towns. Well, bem, some people, algumas pessoas, say, dizem, né, say, verbo dizer. Algumas pessoas dizem that, que, they're destroying small towns. Eles estão destruindo, destroying, destruindo small towns, cidades pequenas. Lembrando que town é cidade, né, qual a diferença de city pra town? Town é menor do que city. Então, algumas pessoas dizem que eles estão destruindo as cidades pequenas, as cidadezinhas. These days, you can buy just about everything from supermarkets. Então, these days, these days, passa a ideia de ir nos dias de hoje, atualmente. You can buy just about everything. You can buy, você pode comprar, buy, verbo comprar, just about. Just about, praticamente, quase, everything, tudo. Esse quase é no sentido de quase tudo, tá? Quase completo. Então, just about everything from supermarkets. Praticamente tudo, quase tudo, from supermarkets, nos supermercados, né, dos supermercados, nos supermercados. In the past, in the past, no passado, né, in the past, no passado, people used to get these things from specialists, shops in the town center, ó. People used to. Used to pode ser utilizado como estar acostumado ou costumava. Por exemplo, é, I am used to wake up early. Eu estou acostumada a acordar cedo. Agora, I used to do something in the past. Eu costumava fazer algo. Então, people used to get these things. As pessoas costumavam comprar estas coisas. Lembra que o get tem vários usos. From specialist shops, de lojas especializadas, no sentido de lojas específicas, in the town center, no centro da cidade. Então, no passado, pessoas costumavam comprar essas coisas de lojas especializadas, no centro da cidade. But now, these specialist shops. Então, but now, mas agora, these specialist shops. As, estas lojas especializadas. Places such as. The green grocers, the butchers, and the bakers. Ó, places such as. Places, lugares, locais. Such as, passa a ideia de tal qual. Então, como, locais como. The green grocers. Sacolão, verdureira, né, o local onde vende frutas e verduras. The butchers, o açougue, and the bakers. E a padaria. Então, locais como. Sacolão, verdureira, açougue, padaria. Are having to close down because people are shopping in the supermarkets instead. Então, are having, estão tendo, to close down. Close down a place. É você fechar as portas daquele local, né. Fechar de modo definitivo. Então, estão tendo que fechar because people are shopping in supermarkets instead. Não é fechar as portas no sentido de, ah, terminou o funcionamento do dia, eu vou fechar as portas e amanhã eu volto. É fechar as portas mesmo de encerrar aquele negócio. Então, as pessoas estão tendo que fechar because people, porque as pessoas are shopping in supermarkets instead. Porque as pessoas estão fazendo compras, lembra que shopping é fazer compras, né. Então, as pessoas estão comprando, fazendo compras nos supermercados ao invés, né. Ao invés de irem nessas lojas específicas. Se você quer carne, vai no açougue. Se você quer uma fruta, vai na verdureira. Se você quer um pão, vai na padaria. As pessoas estão comprando essas coisas no supermercado. Why is this? Why is this? Esse porquê é isso? É no sentido de porquê isso, né. Porquê que isso está acontecendo? Qual é o motivo? Well, supermarkets offer a wider selection of goods. Well, bem, supermarkets, supermercados, offer, oferecem a wider selection of goods. Wide, vem de amplo. Então, wider, mais amplo, maior, tá bom? Selection of goods, seleção de bens, seleção de itens, né. De opções até. Então, supermercados oferecem uma seleção maior de itens. Ou seja, mais opções. Prices are also usually lower because a supermarket can buy in bulk and therefore save money. Can buy in bulk. Can buy, pode comprar, in bulk. Bulk tem a ver com volume. Então, porquê um supermercado pode comprar em volume em grande quantidade? And therefore, therefore, portanto, save money. Save money, economizar dinheiro, né. Save money, salvar dinheiro, economizar dinheiro. So, in short, a supermarket offers more choice at a cheaper price. So, in short, então, in short, em resumo, pra resumir, né. Short tem a ver com curto. Em short, em resumo, pra resumir, a supermarket offers more choice. Um supermercado oferece mais opção, né. No caso, mais opções era cheaper price. Cheap, barato. Então, cheaper, mais barato. E price, preço. Então, em resumo, um supermercado oferece mais opções a um preço mais barato. Which is bad news for small shops. Which is, o que é? Bad news, más notícias for small shops, para lojas pequenas. Small shops, lojas pequenas. Ok, but how are these supermarkets destroying town centers? Ok, ok, but how, mas, como, how, como, are these supermarkets destroying town centers? Como estes, estes supermercados estão destroying, destruindo town centers? Os centros das cidades, né. Town center é o centro da cidade. City center, o centro da cidade, né, de um outro jeito. Surely, surely, claro, certamente, it just means that people are going to a different place to buy things. Então, it just means, isso apenas significa, lembra que o just pode ser utilizado para dar ênfase, para indicar que algo acabou de acontecer, ou no sentido de apenas. Então, it just means, isso significa, mean pode ser utilizado para significado, querer dizer, referir, ter a intenção. Então, it just means, isso apenas significa, isso significa, that people, que as pessoas, are going to a different place, estão indo a um local diferente to buy things, para comprar coisas. Isso significa que as pessoas estão indo a locais diferentes para comprar coisas. Well, by nature, well, by nature, bem, por nature, by nature, por nature, supermarkets have to be big, supermarkets have to be big, supermercados têm que ser grandes, né, os supermercados precisam ser grandes. In many cases, they can't be in the center of a town, because there isn't enough room. Então, in many cases, em muitos casos, they can't be in the center of a town, eles can't be, não podem ser, né, can, verbo modal, poder ou conseguir. Can't be, que tá negativo, com a contração negativa, né, cannot be, can't be. Não podem ser, in the center of a town, em o centro de uma cidade, no centro de uma cidade, because, porque, there isn't enough room. Não existe espaço suficiente. Oh, there, com o verbo be, existir. Então, aqui, there isn't, não existe. Enough room, espaço suficiente. Enough, suficiente, e room também pode ser utilizado nesse sentido de espaço. Então, enough room, espaço suficiente. Então, em muitos casos, eles não podem ser no centro de uma cidade, porque não existe espaço suficiente. So, big supermarkets, such as Tascos and Sainsbury's, by large areas of land on the outskirts of the town. So, então, big supermarkets, grandes supermercados, né, ou grandes supermercados, such as, lembra o que é such as? Tal qual, como Tascos and Sainsbury's, esses aqui são só os nomes dos supermercados, né, grandes supermercados, como Tascos e Sainsbury's, by large areas, compram, ó, large areas. Então, grandes áreas, áreas grandes, of land, de land é terra. Então, compram grandes áreas de terra, né, grandes terrenos. On the outskirts of the town. Outskirts tem a ver com periferia, área periférica, aquelas áreas que são nos arredores das cidades, mais distantes dos centros urbanos. Então, grandes supermercados, assim como, tais como, como o Tascos e os Sainsbury's, compram grandes áreas de terra, grandes terrenos, na periferia da cidade. This means that people have to leave the center of the town. This means, isso significa, lembra que eu falei que mean, pode ser utilizado pra passar a ideia de significar, querer dizer, ter a intenção, se referir. Então, this means, isso significa that people, que as pessoas, have to leave the center of the town. Have to leave, precisam deixar, né, ó, tem que deixar. Leave, sair, partir, deixar, the center of the town, o centro da cidade. And the result is that lots of the small businesses have to close. And the result, e o resultado, is that, é que lots of the small businesses, muitos, lots of, muitos, the small businesses, dos pequenos negócios, businesses, negócios, né, small, pequeno. Então, muitos dos pequenos negócios, have to close, tem que fechar, né, have to close, tem que fechar. Leaving the town center like a ghost town. Leaving the town center, deixando o centro da cidade like a ghost town. Como a cidade fantasma, né, ghost fantasma. With, com, no one, ninguém, to be found there. Para ser encontrado, a ser encontrado, né, found, participio de find, achar, encontrar, there, lá, aquilo que não está aqui, during the day, durante o dia. E o resultado é que muitos dos pequenos negócios têm que fechar, deixando o centro da cidade como uma cidade fantasma, ou seja, deserto. With, no one, with, no one, com, ninguém, sem, ninguém, para ser encontrado lá, a ser encontrado lá, durante o dia. Você não encontra nenhuma viva alma lá durante o dia. Então, it's quite sad, é muito triste, é bem triste, really, na verdade, realmente. And many people preferred life before. And many people, e muitas pessoas, preferred, preferiam life before, a vida antes, né. Prefer, é o verbo preferir. Preferred, conjugado no passado. Muitas pessoas preferiam a vida antes. It's also bad for the environment, as more and more people have to use their car to do the shopping. Então, it's also bad for the environment. É também ruim, também é ruim, for the environment, para o meio ambiente, as more and more people, esse S funciona como um, já que more and more people, mais e mais pessoas, have to use their car. Tem que usar seu carro, né, mais e mais pessoas precisam usar seu carro, to do the shopping, precisam usar os carros, né, os carros delas, to do the shopping, para fazer as compras. Então, também é ruim para o meio ambiente, já que mais e mais pessoas precisam usar seus carros, para fazer as compras. Então, isso soa muito triste. Ou does, sendo utilizado numa frase afirmativa, ou seja, para dar ênfase. Does é um auxiliar utilizado para formar frases interrogativas ou negativas no presente simples, quando o sujeito é a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it. Aqui está numa frase afirmativa, porque está sendo utilizado para dar ênfase, tá? Então, that does sound quite sad. Isso soa muito triste, realmente parece muito triste, né? Sound, soar, parecer. Isso realmente soa triste, soa muito triste mesmo. We can see how communities are changing quickly. We can see, então nós podemos ver, how communities, como as comunidades, are changing quickly. Estão mudando rapidamente, change, verbo mudar, changing, mudando, quickly, rapidamente, né? Quick, rápido, quickly, advérbio, rapidamente. Thank you for coming here to talk to us about this. Então, thank you, obrigado, vou falar obrigado porque o Gary é homem, né? Então, obrigado for coming here, por vir aqui, obrigado por isso aqui, isso aqui. Vim aqui to talk to us, pra falar conosco, conversar conosco, about this, sobre isso. Então, obrigado por ter vindo aqui, por vir aqui, conversar conosco sobre isso. No problem, no problem, sem problemas, no problem, sem problemas. Esse sem problemas funciona como, imagina, de nada, que é isso. Thanks for having me, thanks for having me. Obrigada, agora ela é mulher, né? Então, obrigada for having me. Esse por me ter é no sentido de por me receber, ok? Então, obrigada por me receber. Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente, pra você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site, pra acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. Supermarket Shop. Olá, eu sou Gary Smith e você está ouvindo o Radio 2. Hoje, vamos falar sobre o crescimento do supermercado e o impacto que está tendo em pequenas comunidades. Eu quero introduzir Sarah, que está aqui com a estuda hoje. Olá. Então, o que é o impacto do supermercado ter em pequenas? Bom, alguns dizem que eles estão destruindo as pessoas. Esses dias, você pode comprar tudo de supermercados. Em passado, eles costumavam essas coisas de supermercados em pequenas. Mas agora, os especialistas de supermercados, lugares como o greengroceres, o butchers e o bakers, estão tendo a ter de porque as pessoas estão vendendo em supermercados em supermercados. Por isso? this? Well, supermarkets offer a wider selection of goods. Prices are also usually lower because a supermarket can buy in bulk and therefore save money. So, in short, a supermarket offers more choice at a cheaper price, which is bad news for small shops. OK, but how are these supermarkets destroying town centres? Surely it just means that people are going to a different place to buy things. Well, by nature, supermarkets have to be big. In many cases, they can't be in the centre of a town because there isn't enough room. So, big supermarkets such as Tesco's and Sainsbury's buy large areas of land on the outskirts of the town. This means that people have to leave the centre of the town. And the result is that lots of the small businesses have to close, leaving the town centre like a ghost town, with no one to be found there during the day. It's quite sad, really, and many people preferred life before. It's also bad for the environment, as more and more people have to use their car to do the shopping. Well, that does sound quite sad. We can see how communities are changing quickly. Thank you for coming here to talk to us about this. No problem. Thanks for having me. Supermarket Shop. Hello. I am Gary Smith, and you're listening to Radio 2. Today, we're going to talk about the growth of the supermarket and the effect that it's having on small communities. I want to introduce Sarah, who is here with us in the studio today. Hello. So, what effect are large supermarkets having on small towns? Well, some people say that they're destroying small towns. These days, you can buy just about everything from supermarkets. In the past, people used to get these things from specialist shops in the town centre. But now, these specialist shops, places such as the green grocers, the butchers and the bakers, are having to close down because people are shopping in supermarkets instead. Why is this? Well, supermarkets offer a wider selection of goods. Prices are also usually lower because a supermarket can buy in bulk and therefore save money. So, in short, a supermarket offers more choice at a cheaper price, which is bad news for small shops. OK, but how are these supermarkets destroying town centres? Surely it just means that people are going to a different place to buy things. Well, by nature, supermarkets have to be big. In many cases, they can't be in the centre of a town because there isn't enough room. So, big supermarkets such as Tesco's and Sainsbury's buy large areas of land on the outskirts of the town. This means that people have to leave the centre of the town. And the result is that lots of the small businesses have to close, leaving the town centre like a ghost town, with no one to be found there during the day. It's quite sad, really, and many people preferred life before. It's also bad for the environment, as more and more people have to use their car to do the shopping. Well, that does sound quite sad. We can see how communities are changing quickly. Thank you for coming here to talk to us about this. No problem. Thanks for having me.